Pois é, Paulo e todos que nos acompanham aqui pelo plantão. Essas ações estão sendo desenvolvidas pela Guarda Municipal de Poços de Caldas, em conjunto também com as demais autoridades, a própria Polícia Militar. A Operação Poços Mais Segura, juntamente a uma Operação Presença, que é desenvolvida em diversos pontos. E um dos principais pontos tem sido também aqui nesse pátio, esse estacionamento da Igreja Nossa Senhora de Fátima, o Santuário Nossa Senhora de Fátima. Várias intervenções já foram desenvolvidas, várias apreensões já foram, inclusive, realizadas. E neste fim de semana, inclusive feriado prolongado, que foi sexta, sábado e domingo, nós tivemos algumas ações desenvolvidas por parte da Guarda Civil Municipal. A Guarda Civil tem implementado ações aqui voltadas para as nossas praças centrais, juntamente com a Polícia Militar. E dentro desse contexto, nós abordamos somente nesse final de semana 42 pessoas. Dessas 42 pessoas, duas foram conduzidas à delegacia. Uma, por conta de um mandato de prisão em aberto, pelo artigo 155 de furto, expedido aqui pela primeira vara criminal da nossa comarca, e ele estava foragido. Então nós conseguimos recapturá-lo e encaminhamos até a delegacia de onde ele foi encaminhado para o presídio. Vale lembrar que, inclusive, aqui nesse ponto, nós tivemos apreensão de êxtase e maconha em um veículo que estava estacionado aqui no pátio. Também dentro da operação Pós-Mais-Seguro, e diante das várias reclamações que nós temos recebido aqui da nossa população, ali no pátio da igreja Nossa Senhora de Fátima, devido ao problema de som alto, incomodando os vizinhos, a perturbação do sossego, nós estamos fazendo algumas operações ali. E uma dessas operações foi abordada ali em um veículo, e dentro desse veículo continha aí uma grande quantidade de drogas, especificamente a maconha, e alguns comprimidos de êxtase, mais conhecidos como bala. A pessoa, então, foi conduzida até a sede da guarda, elaborado o REDES, e dali, então, encaminhado para a delegacia e, posteriormente, ao presídio por tráfico de drogas. E, como sempre, mais vale a orientação também por parte da guarda municipal e a ajuda por parte da população em ligar, realizar as suas denúncias de algum ponto que pode estar acontecendo a mercância de drogas, imediatamente fazer a sua denúncia e acionar as autoridades. Para aqueles que tiverem aí algum problema e queiram nos contactar, o nosso telefone 153 e também o 36972345, disponíveis aí para a nossa população durante as 24 horas.